A Câmara Municipal de Montijo A Câmara Municipal de Montijo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montijo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Montijo Senhoras e Senhores Vereadores Senhoras e Senhores Deputados Municipais Senhoras e Senhores Presidentes de Junta Caros convidados, caros cidadãos e camaradas Boa tarde a todas e a todos Antes de mais, em nome do povo de terra gostaria de expressar o meu contentamento por estarmos todos aqui hoje, neste local de liberdade a comemorar os 41 anos do 25 de abril Gostaria também de expressar a minha satisfação por estar a representar o Bloco de Esquerda nesta Sessão Sulene Felicito a Câmara Municipal de Montijo por organizar pelo segundo ano consecutivo esta Sessão Sulene Desta forma, todos nós, amados da liberdade saímos engrandecidos pela nossa condição de cidadãos e dignificamos desta forma comemorações de liberdade que foram e são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país Amigos, companheiros, camaradas faz um ano que o Bloco de Esquerda propôs a Assembleia Municipal comemorar o 25 de abril com uma Sessão Sulene que foi amplamente aprovada por todos os partidos aí representados Em 40 anos já muito foi dito pela revolução dos escravos A generosidade dos capitães de abril que souberam devolver a liberdade e a dignidade ao país numa ação corajosa de todos os que votaram antes e continuaram a votar depois pela liberdade e pela justiça Dos que diziam e escreviam começavam quando isso respondia a um grande risco pessoal É em nome de todas e todas as mulheres e de todos os homens que desafiando o fascismo e a ditadura devemos estar agados pela corajosa tomada de decisão nesse dia Em abril expirou-se liberdade Em abril emanciparam-se pensamentos e vontades Em abril levantou-se um povo oprimido e entrou-se opressado A revolução acabou com a polícia política e concessora Libertou a energia de um povo que se auto-organizou para intervir nas ruas, nas praças nos lugares de todo o país Abriu as portas a uma cultura de cidadania, de solidariedade de direitos e deveres em vez da caridade, da encria do compatrio e da bufaria Vem-nos à memória É uma frase de Sérgio Arbino Só a liberdade quando houver Paz, bão, habitação, saúde e educação Quando houver liberdade mudar e decidir Quando pertencer ao povo O que o povo produzir Servir o povo E nunca se servir bem E o que temos atualmente? A paz inexistente Por exemplo, na Miracca de Síria O Carânia e Nigéria E em tantos outros sítios espalhados pelo mundo Não existe paz Enquanto existirem pessoas Trabalhadores ou escravos De um lado e do outro lado De um lado e do outro lado Os senhores que mandam nessas mesmas vidas O pão O ecocrescimento forçado dos cidadãos Com a baixa de salários A precariedade O desemprego é troika As desigualdades no mundo Geram fome E geram isém No nosso país Depois de políticas austeritárias E de incoercimentos Normalizados de população Os pobres aumentam E as condições sociais Degradam-se todos os dias A habitação Não está assegurada para todos Pela ausência de políticas públicas De habitação e de habitação urbana E pelos anos de compadrino E corrupção do imobiliário A educação Que piorou nos governos de Sócrates E o passo escolar O insucesso escolar Aumenta com o aumento Das carências económicas Das famílias E repercute-se No aproveitamento Dos comportamentos Das nossas crianças A saúde Gerida por burocráticas E tecnocráticos O desinvestimento Na saúde E o Serviço Nacional de Saúde Aumenta Assim como aumentam Os lucros dos grupos privados Com negócios Na área da saúde O maior índole da revolução Foi ter deixado de o ser Se ser demais Aos poucos Os velhos poderes económicos E financiais Fizeram-se do susto E trabalharam com eficácia Para sustituir o ímpeto De mudança revolucionária Para uma sociedade mais justa Torna-se fundamental Para a nossa democracia Que os cidadãos Participem Ativamente Nas discussões E nas decisões Tendem em vista Desenvolvimento Do nosso país E das nossas cidades Os cidadãos Devem participar Em assembleias de freguesia Assembleias municipais Tartúlias Associações da sociedade Seviu Organizações políticas Ou em qualquer outro palco Caso contrário Qualquer missa A participação Não será acadêmica A participação dos cidadãos Eleva o sentido De responsabilidade Dos eleitos Infelizmente há muito Que as governações Do nosso país Entraram em clara divergência E cruz ideais Quando livraram O 25 de abril A crise criada Pelo capitalismo É o cenário ideal Para o regresso Ao velho passado Bafiante Quase aristocrático Que guiou os destinos Do país Durante a ditadura A capota da democracia Eleva a participação cívica Mas sim Simultaneamente As condições sociais E económicas E minimam A ação A ideologia ignólica De direita Repete incansavelmente Que vivemos acima Das nossas possibilidades Quase faz acreditar Que uma mentira Repetida por várias vezes Se torna a verdade Persiste a direita Mais conservadora E atrasada De que o problema Do país São as gorduras do Estado Ou seja A saúde E a educação E os direitos sociais Mas simultaneamente Os governos Alimentam Os donos de espírito Com favorecimentos Ingressos Leis feitas à medida Prescrições E atrasos Nas decisões Dos tribunais Sacos azuis Empresas municipais Sem fundo Da luz ao ponto Às parcerias Público-privadas Do BPM-OBES Da AN ATAB Quem perde Os milhares De milhões de euros É o Estado E são os cidadãos Esta ideologia Repetida e constrafadora Dos habituais Comentadores Ou pseudo-comentadores Políticos Procura instruir As massas De que os pobres Os doentes Os pensionistas E os desempregados São um fato social Ou mesmo Que são um entrave Ao crescimento Do nosso país A solução É facilitar o despedimento Cria-se pobreza E exclusão social Em vez de se criar E de se elevar E de se elevar A economia das famílias O 25 de abril Conheceu um país Onde metade Dos jovens Com mais de 14 anos Não sabiam Sequer Que eram Se imprimados Foi abril Que permitiu Reduzir a mortalidade Infantil A níveis índares Tanto mesmo Ao nível Do grupo Dos países Mais apoblidos E a melhoria social Impôs uma universalização Dos direitos sociais E políticos Os sucessivos governos Em Portugal Sob a capa Da crise Ou da dívida Têm-se abaixado À direção Dictatorial Do governo Alemão E das suas Supostas soluções Portugal Renou-se numa colónia Às ordens Do governo Alemão E defendido Pelo resto Da eleito europeia Com o PS francês À cabeça Descomunho Tratado Orçamento Alemão Somos hoje Chamados A resistir E a reivindicar As coisas Da primeira revolução Moderna Da Europa A revolução francesa O regime Que abdica Da responsabilidade É em si mesmo Uma crise Os ruses Neoliberais Dizem que o socialismo Dura enquanto O dinheiro Dos outros Não acabaram A ideia Até parece Fazer sentido Mas parece só A realidade O público A verdadeira face Deste capitalismo Neoliberal O do parasitismo No Estado Em Portugal Os privados Só duram Enquanto houver Cois do Estado Tendo em conta Os milhares De milhões De euros Perdidos Em corrupção Economia paralela Branqueamento De capitais Saída de dinheiro Para o offshore Favorecimentos As empresas Os processos Prescritos De fraudes Financeiras Perdões Fiscais Entre outros Não seria este Um país Criador Em vez de Devedor Não seria este Um país Mais rico Irem Iremos continuar Iremos continuar A permitir Que pessoas Com processos De corrupção Não Favorecimentos Não saberem Sequer O que é Trabalhar Pessoas Que saibam A vida Apenas Porque estão Colados Ao parasitismo De juventudes Partidárias Com próximos Do futuro De verdade Os destinos Do nosso país Sejamos Saudades Das nossas Próximas Escolhas Comemorar O 25 de Abril 41 anos Depois É um apelo De consciência Pela dignidade Da vida Para todos Pela liberdade E pela democracia Existamos Na esperança E pelos que Combaram Na defesa Da chama democrática A fatalidade A que nos querem Condenar Não pode continuar Não desistamos De uma sociedade Mais justa Partilhamos Dificuldades E sonhos Esta democracia Está ferida Pois é uma democracia Oligárquica Que garante poderes E privilégios A uma minoria Que é fraca Com os fortes E forte Com os fracos Este poder político Eleito Está de costas Voltadas para a sociedade Indiferente à indiferença E castigadora Do sofrimento Um regime Assente Na fatalidade E no conformismo Onde não há nada A fazer Mas onde se instala O discurso Populista Antipolítico Temos de encontrar Novas formas De desistência A sensibilidade E luta Uma esperança De vida Sejamos novamente Aos outros É o que Portugal Espera de nós E é o mínimo Que poderemos fazer Por este pequeno Grande país Que temos Para-me despedir Sido franco E o roso real De 553 Com uma frase E que deve espelhar A nossa comunhota A única coisa Que temos de ter medo É do próprio medo Obrigado Por a vossa atenção E viva a liga Obrigado 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 Obrigado